Cara, olha que máquina bonita! Essa é a Samap Solo Printer E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre ela Taxas, bandeiras que aceita, ficha técnica do leitor E todos os benefícios que você tem acesso Utilizando a Samap Solo Printer Bora pro vídeo! Antes de mais nada, dois recados pra você Se você ficar com dúvida, o meu WhatsApp Tá aqui ó, nesse código QR, no rodapé do vídeo E também na descrição Segundo, tem link pra você comprar a sua Samap Solo Printer Aqui na descrição do vídeo com um baita desconto exclusivo pra você Mas é como eu sempre falo Acompanhe o vídeo até o final, entenda todos os detalhes E só depois faça o seu pedido Se você entender que deva Pra você entender de forma clara e objetiva Eu vou começar te falando das taxas Que obviamente é o principal que você precisa saber Na sequência, eu te falo tudo sobre a ficha técnica Aqui da Solo Printer E por último, mas não menos importante Os benefícios que a Samap oferece pra você, tá? Portanto, taxas na tela, vamos lá! Aqui na Samap você tem 30 dias de taxas promocionais Que é 0,90 no débito 0,90 no crédito à vista E 9,90 no parcelado em 12 vezes Mas tem uma informação muito importante aqui Aliás, duas Primeiro, essas taxas promocionais São válidas durante os 30 primeiros dias Que você estiver utilizando a máquina Ou até você atingir 5 mil reais em vendas Aí passado esse período inicial Aplica-se as taxas fixas e permanentes pra você, tá? Débito 1,35 Crédito à vista 3,10 E o parcelado em 12 12,90 É importante destacar e deixar claro pra você Que na Samap você pode comprar sua maquininha com o teu CPF Ou com o teu CNPJ Não tem problema E todas as vendas você recebe em até 1 hora Na sua conta Samap Bank E o Pix, Rafael? A Samap aceita? Sim, a Samap aceita Pix Na Samap Total Na Samap Solo E na Solo Printer Só na Samap Top que não aceita Porque a Samap Top é a máquina de entrada na Samap, tá? Pix com taxa 0 na tela da máquina, tá? E é importante deixar claro pra você Aqui na Samap não tem limite mínimo de faturamento Ou seja, não importa quanto você venda Você pode utilizar as máquinas Samap sem nenhum problema nesse sentido, tá? Não importa se você vende 5 ou 50 mil por mês As taxas vão ser fixas e permanentes pra você, tá? Mas, Rafael, quais são as bandeiras de cartões que a Samap aceita? São essas que estão aparecendo pra você agora E essas são as principais bandeiras de cartões, tá? Portanto, você vai estar bem amparado no que se refere a bandeiras de cartões também Rafael, como é que eu sei se vale a pena trocar a máquina que eu já uso pela Samap? É muito simples É só você fazer as contas Olha só Eu vou fazer uma simulação aqui como se você recebesse 3 mil reais por mês em vendas, tá? Só pra você poder entender o tamanho da diferença Então, olha só 3 mil em vendas Vamos supor que você pague 22% no parcelado em 12 vezes Que é uma taxa muito comum no mercado, tá? Então, 22% logo se terá 660 reais de desconto em taxas Agora, se você escolher a Samap, você vai pagar 12.9 Ou seja, 387 reais ao invés de 660 Então, 387 menos 660 Você coloca no bolso 273 reais Pode parecer pouco, mas na medida que você vai vendendo ao longo do mês A diferença passa a se tornar gritante E é fazendo essas contas que você vai entender se vale a pena pra você trocar a máquina que você já tem pela Samap Se você não tem nenhuma máquina de cartão que você já utiliza A Samap vale muito a pena porque ela tem ótimas taxas conforme você tá vendo aqui Agora eu vou te contar tudo sobre a ficha técnica aqui da Samap Solo Printer Ela vai com chip de internet ilimitado Ou seja, esse chip você nunca vai precisar fazer recarga nele e nem pagar mensalidade, tá? Aliás, aqui na Samap nada você paga mensalidade A máquina você compra e ela é sua e não tem nenhum custo de mensalidade, ok? Com a Solo Printer você recebe 4 bobinas de papéis extra E essas bobinas de papéis, na medida que forem acabando A Samap manda mais pra você de forma gratuita Você não vai precisar comprar bobinas de papel em momento algum Eu gosto muito dessa case dela Olha que bonito, né? Ela tem essa case de carregamento Mas a Samap Solo Printer ela também destaca da case E você pode utilizar apenas a maquininha sem a bobina de papel Que a bobina de papel é acoplada na case conforme você tá percebendo Que essa case também carrega a maquininha, tá? Muito bacana, né? Na tela da máquina você pode cobrar no débito, no crédito e também no Pix E recebe tudo na mesma hora, tá? Vendeu no domingo, recebe no domingo Vendeu no feriado, recebe no feriado A máquina aceita cartões com chip e cartões com sensor de aproximação também Além da máquina de cartão você recebe um cabo de carregamento, um plug de tomada Essa case que você tá vendo Que é uma case de carregamento E também com a bobina de papel acoplada Conforme você tá percebendo Adesivo com as bandeiras de cartões que aceita E também manuais de instruções Vai incluso com a máquina pra você A duração de bateria da Samap Solo Printer É estimado em 16 horas de utilização frequente Na pauleira fazendo venda É um dos melhores desempenhos em duração de bateria Em máquina de cartão disponível aqui no Brasil, viu? Embora que não pareça, né? Porque é uma máquina pequenininha Mas é muito robusta, viu? Vai te atender super bem A Solo Printer, tá? Eu particularmente acho a Samap Solo Printer Uma máquina muito bacana Muito moderna Compacta Que você pode levar pra todo lado Inclusive também deixar no teu próprio balcão Pra você fazer suas cobranças, entendeu? Portanto, é uma ótima máquina de cartão Agora, quais são os benefícios que a Samap oferece? Bom, tem vários, tá? Link de pagamento é um deles O que é o link de pagamento? É a possibilidade de você criar uma cobrança Com um link e mandar pro seu cliente à distância Que tá em outra cidade ou em outro estado Aí ele abre esse link Faz o pagamento E você recebe o dinheiro na sua conta Samap Bank Olha que bacana, né? Então, esse é o link de pagamento da Samap Se você quiser entender todos os detalhes do link de pagamento Vídeo aqui no card pra você A Samap também tem loja online Pra você poder utilizar de forma gratuita Tem PDV PDV é gerenciamento de estoque Você cataloga todos os produtos que você tem na sua loja E na medida que você vai vendendo A Samap vai te informando Dizendo, olha, esse produto aqui tá acabando Esse aqui ainda tem bastante estoque e tal Tem muita empresa de máquina de cartão Que cobra mensalidade pra você utilizar o PDV Aqui na Samap é cortesia pra você Pix com taxa zero na tela da máquina É um benefício que não dá pra deixar de citar Porque tem muitas empresas que cobram tarifa Pra você receber Pix na tela da máquina Aqui na Samap é taxa zero pra você, tá? O chip que vai na máquina também É uma cortesia da Samap pra você E esse chip, como eu disse anteriormente Você nunca vai precisar fazer recarga nele, tá? Ele vai sempre ter internet disponível Pra você fazer as suas vendas Mas a Solo Printer também se conecta na tua rede Wi-Fi Caso você queira Além disso, você tem um ano de garantia Qualquer problema que a máquina apresentar Ao longo do próximo ano Você pode solicitar troca sem nenhum custo adicional Isso é muito bom, né? Mas calma que ainda não acabou Troca de titularidade liberado Você pode comprar a sua Samap Solo Printer Com teu CPF ou com teu CNPJ Não tem nenhum problema E você não tem nenhuma meta a bater Não tem nenhum limite de vendas Nem limite mínimo e nem limite máximo E as taxas não mudam pra você, ok? Mas além disso, você pode transferir sua maquininha pra outra pessoa Caso você queira Aqui na Samap você tem essa liberdade É importante que fique claro pra você Como se tudo isso não bastasse Você ainda recebe a máquina com frete grátis Você compra a máquina e ela é sua Mas o frete é por conta da Samap O tempo de entrega é estimado de 2 a 7 dias A depender de onde você mora Mas geralmente as pessoas recebem a Samap Solo Printer Com 2 dias após a compra Assim é muito rápido Rafael, a Samap Solo Printer é uma ótima máquina de cartão pra mim E eu quero comprar ela Como é que eu faço? Primeiro passo Você vai clicar no primeiro link da descrição E vai selecionar a máquina Samap Solo Printer Na sequência vai efetuar o pagamento E a própria Samap vai te instruir em todo o passo a passo Você vai precisar abrir uma conta digital na Samap A própria Samap vai entrar em contato com você Vai perguntar se você tem alguma dúvida E vai deixar tudo muito claro pra você Mas qualquer eventual dúvida Fico aqui à disposição também Você pode me chamar através desse código QR Desse número aqui que é o meu WhatsApp E esse número também estará na descrição desse vídeo, tá? Olha, se você caiu de paraquedas nesse vídeo Ou se o YouTube sugeriu esse vídeo pra você É sinal que a gente tem uma coisa em comum Você é um cara que sempre tá procurando máquina de cartão Pra ver o que tem disponível no mercado Quais são as melhores opções E eu sou um cara que tô falando sempre sobre máquina de cartão Então olha que bacana Eu penso que daria uma boa parceria É por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal Pra você estar sempre bem informado No que se refere à máquina de cartões E esse é o melhor momento Se você entende que a Samap Solo Printer É uma ótima máquina de cartão pra você Você vai ter 20% de desconto Clicando no link da descrição pra fazer o seu pedido Repito, qualquer eventual dúvida Fico à disposição Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final E eu desejo sucesso aí na tua empreitada No teu negócio Que você possa prosperar E de fato colocar dinheiro no bolso Tá bom? Nesse vídeo é isso Um abraço pra você E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Música Música